Ela chegou em casa doida pra fazer hambúrguer Prática o Tô Prática o Tô Aí o MC Andréол Fase pra ela Prática o Tô Quer fazer uma cachorrada Quer fazer hoje e agora Bota pra fora Prática o Tô Quia fazer uma cachorrada Quer fazer hoje e agora Ela chegou em casa doida pra fazer amor E o MC André fala cidadão Quer fazer uma cachorrada, quer fazer hoje e agora Bota pra fora Quero fazer uma cachorrada Quer fazer hoje e agora Bota pra fora Quero fazer uma cachorrada Quer fazer hoje e agora Bota pra fora